Oi, gente, eu sou a Fabiola Cassim e hoje eu vou falar sobre a camisa branca. Sim, linda, versátil, maravilhosa e que a gente às vezes não dá bola dentro do guarda-roupa. Ai, Fabiola, mas como eu escolho a camisa perfeita? Primeiro, quanto mais ampla, gente, mais versátil ela vai ser. Se você vai usar ela amarrada na praia, se você vai usar ela solta de micro vestido, você pode usar com short jeans, você pode usar com calça de alfaiataria, marcando bem a cintura, ou aqui, simplesinha, com um maxi colar bem simples mesmo, discreto, de várias formas. A gola da camisa, quanto mais lererê ela tiver, botãozinho, bordadinho, pontuda, da modinha, que é cortada assim, assim, esquece. Essa coisa de, ai, qual é a gola da temporada? Não existe. Gola de camisa branca básica é básica, pronto. Ela bem cortada, bem articulada aqui dentro, ela nunca vai envelhecer. Quanto melhor for o tecido, mais durabilidade, óbvio. Um tricoline é, pra mim, o tecido perfeito de camisa. Tem o cambará de linho, tem o algodão, mas, na verdade, o tricoline, pra mim, é o que dura mais. Quanto mais você lava, mais lindo ele vai ficando. Não adianta achar que a água sanitária vai deixar sua camisa branca. Tudo que é branco, que você vai pondo muito cloro, muito água sanitária, ela vai amarelando. Gordura, tira com detergente de coco, tudo que seja de coco ou neutro. Dá uma fervidinha com uma colherinha de bicarbonato de sódio, ela vai ficar branquinha. Essas foram as dicas de hoje. Um beijo e até a próxima!